E depois de um ano sem fazer esta maratona, esta maratona está de volta! É maratona Fairy Tales. Eu sei que nem toda a gente gosta de ler, mas como é um género que eu gosto bastante de ler e eu quero uma boa desculpa para pegar nos vários livros que tenho neste instante e lê-los. Então eu criei a desculpa perfeita, criei uma maratona para isto mesmo. Para participar. Não têm só que ler contos tradicionais. Isto é uma maratona mais... com desafios. Pronto, basicamente é isso. Podem fazer batota? Yes, podem fazer, não há problema. Eu não sou muito rigida nessas coisas. Há tanta coisa em que nós temos que ser rigidos na nossa vida ou que nos são impostas. Longe de mim fazer regras rigidas para uma coisa que a pessoa só participa se quiser e só lê aquilo que quiser. Espero que isto faça sentido. Portanto, para a Maratona Fairy Tales vão existir quatro desafios. O primeiro é ler um conto tradicional português. Ou seja, vocês vão pegar em recolhas. Eu preferia... Neste caso aqui eu preferia que fossem recolhas feitas por portugueses em Portugal. Por exemplo... Ai, eu já tinha... Eu vou deixar na descrição, porque eu quando fiz esta primeira... Então, na primeira vez eu mostrei uma série de livros que eu recomendava. E existe uma série de autores que têm boas recolhas e que não são difíceis de encontrar. Seja se vocês quiserem comprar os livros, ou se já tiveram os livros nestantes, ou se forem a alguma biblioteca. Portanto, não são, sim, tão difíceis de encontrar quanto isso. Depois, o segundo é ler um conto tradicional do outro país. E isto pode ser um conto dos irmãos Grimm, por exemplo. No meu caso, eu irei provavelmente ler uma recolha que o Italo Calvin fez de contos e lendas italianos. Portanto, dá para fazer muita coisa. Existem várias compilações de contos ingleses, se forem ler Perrault, é contos franceses. Obviamente que todos estes contos muitas vezes estão interligados, portanto... Se tiverem aquela coleção de contos tradicionais do Francisco Vaz da Silva, a maior parte dos contos não são portugueses. Não são recolhas portuguesas, portanto, também servem. Desafio número 3. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar uma lista de livros que eu recomendo na descrição, ok? Irei também fazer depois mais próximo a minha própria TBR para... A minha TBR para o mês, em que irei falar dos livros que vou ler para a maratona. Ler um reconto de uma história de fadas ou um conto tradicional. E isto, sim, pode ser aquilo que vocês quiserem. E existem vários. Eu, ao longo do mês, vou falar sobre alguns que já li e outros que gostava de ler. Espero conseguir ler um. Existem, por aí, muitas coisas. Principalmente na área da fantasia, em que tem vários recontos de histórias de fadas ou contos tradicionais. Quando eu falo em recontos, não falo, por exemplo, de recontos de histórias mitológicas. Isso é outra coisa. Contos de fadas. Que só estamos nos contos de fadas. Por exemplo, Seven Waters, o primeiro livro, é o reconto de um conto tradicional. Aliás, a Juliette Marillies tem vários livros que podem ser considerados para este desafio. Portanto, se quiserem ideias, também tem essa. Mas eu irei depois falar mais sobre isso, entretanto. E quatro, ler um livro de contos. Portanto, ler um livro completo. É isto. É uma maratona muito simples, do qual eu tenho bastante entusiasmo. E que já tenho aqui uma série de livros de lado para ler. E provavelmente vai ser o primeiro mês que eu vou fazer batota na couve. Porque há ali um ou dois livros que eu quero mesmo ler este mês. Que podem dar mau resultado se eu quiser misturar muitos livros para ler. Vamos ver como é que corre. Gostam de ler contos tradicionais? Não gostam? Digam-me nos comentários. E já vejam se forem participar também. Se quiserem mais sugestões de livros, eu vou deixar algumas escritas na descrição. E vou também, se calhar, fazer link para alguns dos vídeos que eu já fiz sobre isso. Eu tenho um vídeo em que mostro todos os livros de contos tradicionais nas minhas estantes. Que também pode ser uma boa maneira de vos sugerir alguns livros. Mas eu irei nos próximos tempos falar mais sobre isso. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.